Cheguei galera, tudo show? Marcos Folador aqui de volta com mais um vídeo na série do jogo Life Strange E hoje vamos começar o episódio 2 Out of Time Aqui, desde o início Galera, o que aconteceu? Eu gravei, comecei a gravar o episódio 2 e deu um probleminha de enquadramento no OBS Confesso pra vocês que às vezes eu sou meio distraído, meio burro Então, tem que ser desde o começário aqui mesmo, Dormitórios das Garotas Lembrando que estamos fazendo uma série jogando 100%, então tô lendo e interagindo com tudo que aparece pra mim no jogo Jogar este capítulo no modo de coleção, recomeçar deste capítulo, é, recomeçar deste capítulo, vou ter que recomeçar novamente Vamos lá Abiso, perderá todo o progresso feito depois deste capítulo, continuar sim, felizmente Vamos lá, galera Conto com o seu like aí do outro lado da tela Se inscreve, ativa o sininho se ainda não é inscrito e vamos começar Os episódios anteriores No episódio anterior Ela salvou a vida de uma garota que ela descobriu depois que era amiga dela Descobriu os superpoderes de voltar no tempo Lidou com algumas coisas usando os poderes Contou pro amigo dele E contou pra amiga de 5 anos atrás, a Chloe Que ela reencontrou A Rachel Amber, que é a garota sumida, é amiga da Chloe Jogo muito massa, mano Ela teve outra visão do tornado que vai acabar com a cidade de Arcadia Bay ali, a cidade dela Caiu do nada uma nevasca Life Stranger, jogo cuja história é decidida por nós As consequências de todas as ações e decisões serão impacto no passado, presente e futuro Escolha com cuidado Vamos lá galera Estou curtindo muito o jogo Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do jogo Tem um celular despertando Square Enix Marca registrada Ah, Square Enix não vive só de Final Fantasy não galera Ela tem Tomb Raider Agora tem a franquia Life Strange Recentemente saiu Life Strange 2 Quem sabe eu não jogue o 2 no futuro Que bagunça hein Life Strange Episódio 2 Out of Time Sem tempo seria né, tradição Pelo visto faz calor aí pra ela ter dormido sem cobertas Mas eu lembro que o outono tava chegando Ela falou Bora levantar Objetivo inicial Tomar banho Vamos olhar pra coxa Ah, ela sentiu calor né Ela afastou Temos mensagens aqui Temos que sair Mestre, café da manhã esperando Max tá aí Como eu disse, estou sempre aqui pra vocês Sem carinho Ai O meu despertador agora tocou Não se atrase Eu saberei que o tempo não está selado Não fique tão doida Que nem em meu quarto Estou indo Você é malvada 40 minutos Ou verá Tem mensagem da mamãe E aí meu bem Espero que você tenha esquecido de regar a planta Espero que não tenha esquecido de regar a planta Que demos a você Mas que também não a tenha afogado Mamãe Vamos ligar o som aqui Pra ajudar a não levar Direitos autorais Tá Livros Aqui tem todas as anotações Se ela passou a noite em claro Tem bastante coisinha aqui galera E se eu for uma das turistas fabulosas do tempo do Hawking Apesar de ter achado graça da viagem no tempo Agora ele acha que é uma possibilidade Ou ainda está fodendo com a gente Ele é um diabrete genial O tempo é como um rio Einstein Merda Estou me afogando no tempo Minha cabeça dói depois de voltar muito no tempo E de pensar sobre isso agora Dê um grande passo pra trás Para a humanidade O gato de Schrodinger Poderia existir em duas zonas do tempo Gatinho do tempo Confusão quântica A energia se dispersa à medida que as partículas atingem A distribuição igual Isso significa que o tempo tem uma fundação frágil Nada está sacramentado A lei da termodinâmica pode obviamente ser quebrada Então sem regras Apenas diretrizes Queime o seu relógio O tempo é como uma flecha Newton Ou o tempo é como duas flechas na mesma velocidade Acertando dois alvos independentes entre si Levando a dois resultados Que porra é essa que eu estou escrevendo A viagem é limitada pelo próprio tempo Agora mesmo Tenho tempo suficiente apenas para voltar Uma quantidade limitada de tempo Ironia ou evolução Talvez eu tenha que fazer exercícios de tempo Como Tá Aqui ela andou pesquisando Tempo demais E aí Max O doutor está na área Pensei bastante sobre seu pedido estranho Estou enviando vários links de física e ciências E sem mais enrolações Filmes sobre viagens No tempo que você deveria assistir Enviarei mais quando lembrar de algo O doutor espera uma explicação completa Sobre seu novo crono interesse Então aqui tem os filmes que ele mandou Galera Quem quiser dar uma Aprofundada Só pausar o vídeo E ler cada filme E no final aqui Esse é todo o tempo que tenho agora Pois tenho um trabalho de física quântica Para fazer E não o seu dever de casa divertido Estilo de volta para o futuro Que eu nunca recebo Agora que você redescobriu A arte da ciência Espero vê-la mais no laboratório É sempre bom ter um novo parceiro Em certas horas Entendeu? Não me bata Já terminei Que teve um dos sites Que ela andou Entrando Junto-se aos crononautas Vou deixar alguns segundos aí Só pausar quem quiser ler É que eu já li tudo isso Na gravação anterior Que deu errado, galera Aí eu tô com preguiça E aqui outro site Buraco de minhoca Tá na tela aí pra vocês, galera Por que os físicos quânticos Estão tentando controlar o tempo? Ao ler essas palavras Os físicos e cientistas Ao redor do mundo Estão usando programas financiados Pelo governo Para acabar com noções Do tempo e espaço Potencialmente alterando O curso da própria história Por exemplo Pesquisadores australianos Estão usando fótons Para simular partículas quânticas À medida que viajam No próprio tempo A mecânica quântica do tempo Apesar de ser uma teoria Muito recente De 91 Causou muita polêmica Dentro da comunidade científica Que eliminou a ética E moralidade De seus experimentos perigosos Aqui a Vitória Andou postando Algumas montagens Com fotos da dela Da Max Continuamos com 81 amigos 12 inscritos Não sei se diminuiu Desse vídeo pro outro A última vez que eu Olhei o perfil dela Tem também Uma festa de Halloween Do dia dos carniçais Que vai rolar Galera Na Blackwell Manda ver Sogadores de sangue Da Blackwell Organizado pela Dana Pronto Olhar Tem a câmera Interagir com a câmera A selfie Muito bem Tá Isso aí Será que Olhamos ou regamos Será que eu rego É um novo dia Acho que eu vou regar Fazendinha Fazendinha Life is Strange Ih, essa ação terá consequências Tomara que ela não se afogue Tá 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 bom Violão Não quero Olhar Pegar Partiu Banho Tem diário Ler Isso aqui tudo Eu já li Deixa eu ver se tem algo Que eu não li aqui Pensando positivamente Consegui finalmente Uma boa noite de sono As coisas anteriores Eu acredito que eu já li tudo Celular Tá Tem as mensagens aqui Beleza Saí Não esqueça Que eu preciso Aqueles papéis Antes de noite Tipo, agora Obrigada, Sherry Vamos É, claro Victoria Eu vou pegar os testes E os papéis Esta noite Eu estou tão honrada Considera-se Pronto Não é Brooke Não é Brooke É a Quarto da Kate É que na verdade Will Bang For God Que isso Vou apagar A gente tem que ir tomar banho, né Papel higiênico E o banheiro é aqui Ei, Kate 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 não é boa Eu gostaria que David Deixe-se 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 Como Chloe Dizia Oi, Kate Como você está? Estou aqui Obrigada Por me Estar 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 Ok, cartaz, aqui nós temos, máquina de absorventes, chuveiro, partiu ducha. Ok, cartaz, aqui nós temos, máquina de absorventes, chuveiro, partiu, 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 partiu. Ok, cartaz, aqui, partiu, partiu, partiu. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yuck. I still have goddamn paint all over my face. Max Selfie thought she was a badass taking that picture. I should have beat her down. That was so uncool. She's jealous because Mark, Mr. Jefferson, knows I'm going to win the Everyday Heroes contest. He thinks Max is a joke. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky, crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil bitch, I love it. Elas estão ali falando esse monte de besteira e nem se importam que tem alguém tomando banho e pode estar ouvindo tudo. Quanta maturidade. Quanta maturidade. Pois toma banho, vamos lavar o rosto. Tchau, mas alguém tomando banho. Não é muito ok. A pressão da água. Não dá pra invadir. Vamos nos vestir e pegar o livro da Kate, então. Quem é que fez isso no meu quadro? Olhe pra mim, eu sou uma selfie da Max e desenharam um cocôzinho. Cuidado, câmera de vigilância ligada. 2 podem jogar no jogo, Moriarty. Eles não podem acreditar, mas não vão ser certeza. Uh-oh. Tá bom, vamos organizar a bagunça. Procurar o livro. Só a gente usar o nosso poderzinho. Aê. Muito bem, agora a gente troca de roupa. Aqui, galera, tem os horários. A professora de inglês tá doente. A professora do inglês tá doente. Pôr coisa. E aqui tem as matérias dela. Quem quiser ler, tá na tela. Estava na tela, só pausar. Acho que é aqui, né? Mantenha a boca fechada sobre qualquer coisa. Ou eu acabarei crescendo o cacete. Eu sei onde você dorme. Mensagem de um número estranho, anônimo. Eu estou recebendo um número estranho, anônimo. Isso nunca termina. Isso tem que ser do Nathan. Mas isso pode ser de qualquer pessoa. Eu melhoro estar com cuidado aqui, ou eu posso estar em perigo sério. Se... Você está lá? Sim, eu estou aqui. Eu estou lá. Vamos dar aquela exploradinha aqui antes de falar com ela. Ligue pra nós. Kate, seu pai e eu acabamos de receber uma chamada bastante perturbadora do diretor Wells sobre você e algum vídeo de uma festa. Nossas preocupações sobre mandar você para Blackwell parecem fazer sentido. Ligue-nos depois da aula de hoje para discutirmos esse assunto com detalhes. Esperamos que você não tenha trazido vergonha a você ou a nossa família. Rezamos por você e esperamos que você reze por perdão. Sua mãe. Tem um violino dela. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. É melhor prevenir? Não importa quanto você gosta de alguém, o vacilo pode mudar a sua vida. Você tem uma escolha. Não há nada de errado em esperar. Para eu ter mais informações, acesse por favor, espere. Uma bíblia. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Foto. Foto. Para a Kate, ela não parece boa, quase esqueci o que a Kate parece quando ela sorrisse. E aí, Kate! Eu trouxe o seu livro. Max, por que você entrou entre o David e eu ontem? Odeio valentões. Eu odeio bullies. O David Madsen deveria saber melhor. Eu esperava que ele fosse, mas é bom ver que você me importa. Kate, eu realmente me importo. Então, qual é a história com você e o David? Bem, ele é um total paranoide. Ele acha que eu sou parte do Vortex Club. Sim, certo. Você foi a uma festa com eles? Eu fui a uma festa de Vortex Club contra o meu melhor julgamento. Não da minha cena. Você sabe o quão humilhante isso é para mim? Eu sei que isso sube, Kate, mas... Diga-me sobre o vídeo e talvez eu possa ajudar. Basicamente, eu fui a uma festa de Vortex Club. E acabo de sair com um monte de pessoas. E eu não tenho memória disso. Não parece nada com você. Não parece nada com você. Eu não vejo você partindo com a Victoria. Eu não. Você tem que me dizer mais do que isso. O que aconteceu na festa? Você bebou? Eu sinto a Deus que eu tive uma festa de Vortex Club. E depois eu peguei água. Não é suficiente para ficar doidona, não é? Eu não me peguei. Nunca. Eu pego uma festa de Vortex Club e não vou acabar com um vídeo viral, ok? Alguém te drogou? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro de ficar enfermo. E desculpa. Então, Nathan Prescott disse que ele me levaria para o hospital. Nathan Prescott. O quão mal você estava? Você estava enfermo? Estava enfermo para precisar de um médico? Eu pensei que eu estava morrendo, Max. Então, Nathan não levou você para o hospital. Eu pensei que era um hospital porque era tão branco e brilhante. Vá. Estou ouvindo. Alguém estava falando comigo em uma voz sozinha. Eu pensei que era um médico até que eu ouvi o Nathan. E senti uma estrada no meu neve. E... E... Você está certeza? Claro. Você acha que eu estou fazendo isso? Por quê? Não. Eu só... Estou... Estou... Como sempre. Então, o que aconteceu? Isso é tudo que eu lembro. Eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro do meu quarto do dorme o próximo dia. Eu não tinha nenhum marcas ou bruxos, mas eu me senti gross. Então, quem pegou o vídeo da partida? Eu não tenho ideia. Provavelmente, Victoria. Ela estava lá, sendo ela sua amada. Jesus, Kate. Eu me desculpe. Isso é sério. Como eu vou pegar um vídeo viral? Eu sei que já está spreadando. O que se minha igreja vê isso? Eu preciso saber o que fazer. Kate... Nós vamos resolver isso. Eu vou ver depois, ok? Obrigada, Max. Você pode colocar meu livro aqui, na minha bag. Muito bem. Vamos colocar o livro... Aqui. Então, Max... Eu posso te perguntar uma pergunta? E, por favor, seja honesto. Absolutamente, Kate. Qualquer coisa. Eu preciso descobrir se o Nathan Prescott me ajudou ou me perdoou depois dessa partida. Eu deveria ir para a polícia? Sim, você definitivamente deveria ir para a polícia, Kate. Eu totalmente acredito em todas as palavras que você disse. Nathan Prescott é verdadeiro perigoso. Obrigada, Max. Eu vou ir para a polícia. E também, Principal Wells. Com você como meu back-up witness, eles precisam ter de nos serios agora. Back-up witness? Bem... Eu acredito em tudo, mas... Nós ainda somos só um pão de pão de pessoas para os policiais e faculdade. Eu só acho que precisamos ser muito cuidadoso aqui. Por quê? Cuidados de quê? Nada. Except... Os Prescottes são uma família poderosa. Eu espero que isso não se torne em nós. É tudo isso. Sim. Mesmo que aquele cão rosa ganhou um carma maluco. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Esse deve ser o período do H.R. Geiger do Kate. Achei. Ela deixou a Amnation. Querida Kate. Nenhum espírito ou diabo poderia ter me preparado para o que você fez nessa gravação de vídeo. E como uma mulher perversa, você libertou sua imagem de Meretriz diante dos olhos de Deus. Rezarei com a minha igreja para que sua alma seja salva do fogo infernal eterno. Tia Marsh. Querida. Essa é a bonita mais bonita. Eu acho que a Kate é uma boa mãe. Esse aqui eu olhei esse animalzinho aqui antes de tirar foto porque ele não tinha como fugir. Mas os outros animais eu tiro foto direto. Muito bem. Apareceu o ícone do diário com a fotinha ali do coelho. Cartaz de Jesus. Ei, eu estou tentando usar meus poderes para o bem. Eu não tinha ideia de que a Kate nunca se estourou com a Alyssa e a Stella. Ok. A Kate realmente tem um pai. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Kate, você sempre será a minha luz mais brilhante contra a escuridão. Abraço e amor, papai. Lenços. No lixo. E um desenho aqui dela. A arte de Kate é perfeita para um livro de crianças. Tudo parece tão divertido e colorido e positivo. Por que ela cobrou a escuridão? Ela não pode olhar para ela? Não. Ok, por que você não se esqueça de explicar a sua própria expressão? Vamos nessa. A gente tem... Café da manhã para tomar. Max! Comida! Two Ales! Te vejo lá! Não machuque seus dedos digitando Uhul, café da manhã Sem carinhas Tem ninguém aqui Tem umas pessoas aqui Que dá pra interagir Oi meninas Trino 4 aqui de vocês, vou dar uma xeretada Isso aqui eu já li no último vídeo Que é tão tão legal De nada, como Dana está entrando Essa partida de Halloween O que está acontecendo, Dana? Tudo bem entre você e Juliette? Oh, sim Obrigada por me liberar de sua captividade Por favor, a melhor e maior news É que Trevor me pediu A Halloween chindig Que é incrível, Dana At least nós estamos mostrando nos faces Em public, então você deveria ir com nós Borrow uma de minhas roupas E venha como uma garota, garota Com a sua garota Com a sua garota Uhul, não estou muito grande em cosplay Não deixe a vida passar por você, Max Então, você está vindo para a festa ou não? Não Não, desculpe É só não meu negócio Você veio para Blackwell Para descobrir você Não esconder em seu dorm Eu não vou descobrir Evidindo projectile vomit Deu de Brodudes Obrigada por mim Aqui olhar Aqui tem maquiagem Falando de Halloween Olha só essa maquiagem Pelo menos Dana sabe como usar Tem um laptop que dá para fuçar Estado de relacionamento não solteira Feliz, feliz, felicidade, felicidade Festa do Halloween Fantasia central Roupas góticas burlescas para mulheres Tamanhos de 28 a 58 150 doletas Patins Roupas góticas Roupas góticas Ah, eu queria ser uma garota derby Mas eu quase me enganei Apenas me enganei Apenas me colocando Aqui temos a Juliet O que elas estão assistindo Deve ser coisa que é O que é Olá Juliet Ei Max Você viu o vídeo do Kate O que é o Kate O que é o Kate O que é o Kate O Kate Isso não é legal Isso é muito legal Eu não me enganei Com câmera E me enganei Com o Vortex Clube Kate não é assim E você sabe É verdade Veja ela E me diga O que ela é Você acredita Em tudo que você vê? Como o Zachary Sextando a Dana? Touche Agora eu me sinto Como uma garota Obrigada por descobrir A verdade Apenas Você é certeza? Eu pensava Que você seria Pissada Não Você Parte de mim Foi quase despoitada Porque eu construí Tanto muita rage Feliz de ver Que você está em ação Você tem um bom coração Max E eu não vou assistir O vídeo do Kate Ou passe-o Isso é o espírito Obrigada Juliette Claro Fico com você Depois Muito bem Uma menos Para divulgar o vídeo Da Kate O Trevor Está fazendo Ele se confortável Espero que ele não Fique Ok Vamos nessa Que tem a Brooke Aqui tem a Brooke Que parece Mais inteligente Mais inteligente Mais inteligente Oi Brooke Oi Max Você viu o neve Você viu o neve 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 Eu não posso dizer Se você é sério Ou não E O que eu sou Sou de la tecnologia Eu me pergunto Se você pode explicar Eu sou sério Até meteorologista Não pode explicar O neve Eu acho que Warren Pode Você já falou Eu vou depois. Eu vou depois. Ficou sorte de você. Eu tenho certeza que ele vai escutar você, Max. Eu te vejo em volta. Coisas aqui para serem exploradas. O paint job é ótimo. Samuel conhece seus esquemas de color. Eu nunca vi Samuel vestir sombras. E o que é com essa outra coisa? Eu posso ver que o Samuel está preocupado, mas... Ele precisa de um pôster? Como o Samuel recebeu fotos de Rachel? Eu definitivamente não vou jogar com essa coisa de novo. Samuel realmente deveria manter isso fechado. É um acidente esperando. E muito fácil de entrar. O resto de comida? Eu vou colocar o esquilinho para tirar uma foto. Mas eu poderia usar isso para atrair os esquilinhos. Relacionar o esquilinho. Vamos lá, esquilinhos. É hora de ter 15 minutos de fama. Eu melhor não chegar perto da mesa, ou a esquilinha não vai levar o comida. Eu vou colocar o esquilinho. Tá bom. Vamos esperar ele chegar lá. Oh meu Deus, que bonitinho. Faltou. Sim. Um outro pulitzer para o portfólio. Tá ali mais uma fotinha. Bola de futebol. Bola de futebol. Uh, Rachel? Eu me desculpa de futebol, Samuel, mas... Por que tem fotos de Rachel Amber em sua casa? Eu estou curiosa sobre ela. Desculpa de futebol, ela diz enquanto futebol. Agora todo mundo quer saber sobre ela. Eu conheço pessoas que cuidam dela. As pessoas que procuram dela. Se ela pode ser encontrada... Como você... Essa é a natureza de mistério. Não é um mistério que você tem as fotos dela. Não é um mistério, mas... Eu vi uma mistério que parece que estava me olhando. Como se ela estava tentando comunicar. Não é um mistério. Não é um mistério. Um mistério. Eu vejo você depois. Obviamente que você vai. Um mistério. Um mistério. Um mistério, um mistério. Um mistério. Um mistério... Você ou a Victoria. Em vez de falar, vamos falar. Por uma vez. Você é engraçado. Bem, eu não estou fazendo nada no momento. Então, fala. A Kate está muito assustada com o vídeo. Todo esse gossipo é cruel. Boa-ha! É o que acontece quando você presta a todos sobre sexo. Ela vai viver. Victoria? Por que você se casar com a Victoria? Ela é muito mentira com você e Courtney. E ela é bossa também. Olha, você não conhece ela. Eu também. E ela é uma das melhores amigas que você pode ter. Eu acho que eu também tenho amigas de bossa também. É melhor que ter amigas de bossa. Eu gostaria se minha mãe fosse mentira ou bossa em vez de enferma. Mas, tudo bem. Nós tivemos nossa conversa. Eu não acho que eu vejo a Taylor sem a Team Victoria. Eu não entendi. Placa, eu já li. Relaxa! Veja! O Warren já está fora e fora também. Parece que ele está esperando por alguém. Warren, o que você está fazendo aqui? Não, nada. Estou esperando... ... por uma chamada? Eu quero dizer, eu já tomo a chamada. De qualquer forma, eu queria falar sobre aquela ação ontem. Isso foi intenso. Tudo aconteceu tão rápido. Eu te dou. É só uma pirata. É só uma pirata. Eu peguei no flagra. Eu peguei no flagra. Não funcione comigo. Vamos contar. Por favor, não diga nada. Eu lhe darei mais informações depois. Ah... Não, vamos devagar. Não, eu não acho que eu posso concentrar em ir para os filmes. Eu só me sinto como escapar. Ok. Seja um maldito 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 maldito. Ficou sozinho. Ficou tristinho. Está esperando outra garota aí. Que é mais o quê? Bonitão. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai pegar o ônibus e encontrar com a Chloe. Temos um tempo bom de gravação aqui. Então, obrigado pela atenção de todos. Não esqueça do seu like. Eu te vejo na próxima partida aqui no canal Marcos Foladora. Tô indo, galera. Fui! Tchau, tchau.